Saudações zoológicas, pessoal! Meu nome é Eduardo Bessa e esse é o curso de Zoologia Geral para as Ciências Naturais da UNB. Então, bem-vinda, bem-vindo, se você é aluno dessa disciplina. E se você não é, obrigado pelo prestígio. Fica à vontade, esse espaço também é para você. Bom, na aula de hoje a gente vai tratar um pouco, a aula bem introdutória, o que é a zoologia, quem são os animais propriamente ditos. Zoologia, basicamente, é a ciência que estuda os animais, mas o grande problema talvez esteja em definir o que são animais. Animais ou metazoários são um dos cinco reinos de seres vivos. Os outros quatro são as plantas, os protozoários, os fungos e as bactérias. Mas hoje a gente sabe que essa história é bem mais complicada do que isso, porque bactéria, pelo menos, são dois grupos totalmente diferentes, as arqueias e as bactérias mais modernas. E protistas, pelo menos, tem indivíduos ali de protistas que são mais aparentados com fungos e outros mais aparentados com os animais do que entre si. Então, essas denominações são bastante confusas, bastante criticadas pela forma como a gente entende a evolução e a sistemática hoje em dia. Mas calma, isso vai ficar para uma aula no futuro sobre sistemática mesmo. Bom, o reino animal já tinha sido descrito lá pelo Aristóteles, lá na Grécia Antiga, e, mais modernamente, ele foi sedimentado ali pelo Lineu nesse estudo seminal dele, chamado Sistema Naturi. O próprio nome animal já dá uma dica bastante grande do que o Lineu entendia como a principal característica dos animais. Ânima vem, deriva do latim, que significa alma. Para a gente ficar numa definição um pouquinho menos espiritual do termo, desse nome, animal tem o mesmo radical de animado, um desenho animado, alguma coisa assim. Ou seja, é a capacidade de se mover, de ter movimento. Outra vez, porém, essa realidade é muito mais complexa, já que a gente tem muitos animais adultos com formas césseis. Pensa numa ostra, num coral, por exemplo, tão colados no substrato quanto uma planta. Então, para reduzir um pouco essa complexidade, o que a gente pode dizer que são animais? Bom, eles são seres vivos, são eucariotos, ou seja, eles possuem uma membrana dupla ao redor do núcleo, envolvendo o material genético deles, assim como as plantas, assim como os fungos. Eles são multicelulares, assim como algumas plantas, assim como os fungos. Mas eles são heterotróficos. Mais do que serem heterotróficos, afinal... Bom, primeiro, o que significa isso? Heterotrófico significa a capacidade de conseguir energia consumindo, predando, ingerindo outros organismos no ambiente. Os fungos também são heterotróficos, mas eles dependem de um processo de digestão que fica fora do corpo desses organismos. Eles eliminam enzimas do seu corpo, digerem fora do corpo aquele material, decompõem aquele material fora do corpo, e absorvem já as moléculas mais simples, menores ali. Nós animais não. Nós capturamos, nós ingerimos partículas grandes, digerimos dentro do nosso corpo, e fazemos a absorção das partes mais simples dentro do nosso próprio corpo. E, bom, tudo bem, né? Os animais também são capazes de se mover. Muitos animais são realmente césseis, né? Ou seja, ficam fixos no substrato, na fase adulta, pelo menos. Mas mesmo esses, na fase larval, eles tendem a ser livre-nada antes, conseguem nadar aí, mesmo que pouquinho, né? Sejam levados pela correnteza, mas eles são capazes de nadar. E, mesmo nessa fase adulta, uma ostra, né? Ainda tem musculatura suficiente para abrir e fechar a sua concha, os corais para estender e contrair os seus tentáculos. Então, eles são, sim, móveis. O que mais? Bom, esses animais têm células muito específicas, né? Diferente das células das plantas e dos fungos, eles são desprovidos de uma parede. Suas células são muito mais flexíveis. E isso permite, inclusive, parte dessa mobilidade, já que as células não são tão fechadinhas, tão firmes assim. O que mantém a estrutura, então, dessas células? Basicamente, proteínas, especialmente o colágeno, que é mais uma especificidade dos animais que estão ausentes nos fungos e nas plantas. A maioria dos animais organiza suas células em tecidos, tá? Embora tenha grupos mais basais de animais aí que não fazem isso, tá? Os poríferos, por exemplo. E dentre esses tecidos, dois tecidos são muito característicos dos animais. O tecido nervoso e o tecido muscular. Nem estão ausentes nesses grupos mais basais, mas é importante lembrar que são características dos animais. E, bom, por serem multicelulares, os animais precisam passar por uma fase de desenvolvimento embrionário, da qual a gente vai voltar a falar em breve, tá? Mas esse desenvolvimento se inicia num zigoto, que é formado pela fusão do óvulo e do espermatozoide. Um espermatozoide pequeno e flagelado é outra característica típica dos animais. Bom, já foram catalogadas mais de 1 milhão e 300 mil espécies de animais. Isso é muito mais do que a gente tem de espécies de fungo, de planta, de bactéria. Mas as estimativas dos cientistas indicam até seis vezes mais, algo da ordem de 18 milhões e 500 mil, dependendo da estimativa. Então, muitos grupos de animais existentes no presente, inclusive já estão extintos, tá? Vários grupos de animais já se extinguiram ao longo da evolução dos animais. Nesse curso a gente vai falar basicamente de grupos modernos, mas certamente esses organismos modernos já estavam presentes por aqui, ali nos mares rasos e quentes do Cambriano, por volta de 540 milhões de anos atrás. Mas as evidências mais antigas da origem dos animais são ainda mais... são ainda anteriores. A gente supõe aí que tem evidências tanto paleontológicas quanto moleculares que sugerem que os animais podem ter surgido até 700 milhões de anos atrás. Longe do que pode parecer, o nosso grupo, o grupo dos vertebrados, não é o grupo mais diversificado de animais que existe. A gente reconhece muito bem diferenças entre vertebrados, mas grupos, por exemplo, como os artrópodes, têm uma diversidade absurdamente maior do que a nossa. Os vertebrados são aí por volta de 56 mil espécies, enquanto que os artrópodes passam de um milhão tranquilo. E mesmo moluscos, por exemplo, são duas vezes mais numerosos que a gente. As lulas, os polvos, lesmas, mexilhões, esses grupos são muito mais numerosos do que os vertebrados. Tem muita divergência sobre quantos filos de animais existem, quantos grupos de animais existem, e o nosso curso está basicamente organizado por filos. Mesmo entre os especialistas, há muita discussão sobre isso. Os livros de zoologia indicam entre 29 e 35 filos, uns agrupando mais, outros separando mais determinados grupos. Mas o importante é que ao longo da nossa disciplina a gente vai investigar apenas nove grupos principais. Os poríferos e os quinidários, que são os grupos basais, ou os lofotrocozoa, nome bonito, mas eu espero que vocês compreendam mais adiante o que ele significa, que inclui os proteomintos, de certa forma, moluscos e anelídeos. Os equidiozozoa, que incluem os nematódeos e os artrópodes. E os grupos deuterostomados, que incluem os cordados, nosso grupo, inclusive os vertebrados, e os equinodermos, estrelas do mar, ouriços, esses grupos. Além disso, a gente vai começar a falar da biodiversidade dos animais pelo grupo externo mais aparentado, pelo grupo não animal, que é o grupo dos protozoários. Então a gente vai falar um pouquinho desses indígenas que pertencem a um outro filo, que não um filo animal. Pois é, por mais diferente que esses organismos todos sejam, se tudo que a gente sabe sobre evolução e zoologia está certo, esses animais todos descendem de um ancestral único, evolutivo, sobre o qual a gente vai falar mais adiante, quando eu terminar de falar dos protozoários. Então todos os animais do mundo, muitos dos quais já estão até extintos, por processos naturais, nada a ver com a humanidade, que eu acabei de comentar que a gente não deve falar muito desses filos já extintos, mas esses grupos todos, inclusive os já extintos, são parentes entre si, mesmo que muito distantes. Então estudar zoologia, na minha opinião, é como conhecer essa... é uma forma de conhecer essa diversidade colossal de parentes que a gente tem por aí, e entender o que a gente herdou desses antepassados em comum e em que a gente difere deles. Então estudar zoologia, conhecer a nossa própria história, aprender como e onde viviam esses parentes distantes, é a melhor maneira de compreender e, portanto, de respeitar a diversidade da vida animal. Sejam bem-vindos a essa jornada de conhecimento. Por isso que eu considero o nosso álbum de família, a família dos animais, o reino dos animais. E eu espero vocês nas próximas aulas da nossa disciplina. Muito obrigado pela companhia até aqui. Legenda Adriana Zanotto